Olha o tamanho desse papiro, deve ter uns 3 metros de altura, por aí 3,5. Olha isso, aquele papiro egípcio que bota em beira de lago. Está aqui em São Pedro da Serra, olha o coretozinho ali no meio da cidade. Vamos saber que o papiro ficava tão grande assim, ficou lindo aquilo ali. Olha aí, solão. Isso aqui é a cidade, estamos entrando na cidade e a cidade já acabou. Na verdade não é uma cidade, isso aqui é um vilarejo, mas enfim. Pronto, acabou a cidade, vou dar a volta na praça e vou voltar para casa. Um coretozinho ali, deve ter mais alguma coisa para lá. Vamos olhar aqui. São Pedro da Serra, é isso. As sementinhas para pegar, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Um líriozinho dobrado, de cor mista, tagete vermelho, olha, tagete vermelho. Eu ainda não peguei lá, não plantei lá, vai ser bastante semente, olha. Olha aqui, olha aqui. Isso aqui é muito bom para plantar no meio da horta, porque evita de dar verme na raiz das outras folhas. Tem uma açãozinha contra a verme, repele, ou aqueles vermezinhos que ficam embaixo da terra e suga a raiz das plantas. Dá uma fuxicada para cá. Vou levar um pouco dessa barba de velho ali. Adoro isso aqui, estou botando na viga da casa lá, está ficando bonito. Olha lá, isso aí está branquinho, chega a estar prateado. Aí, dá onde veio, olha. Só não vou levar agora, porque ainda vou fazer outra caminhada mais longa e não vai chegar bem, mas eu adoro isso aqui, a barba de velho. Vamos pegar do ângulo do sol ali. É isso. Até aqui, o vilarejo é bonitinho, as casinhas, as lojinhas. Tem uma fachada legal, olha lá, mais barba de velho, tem umas palhas penduradas, umas balotas de sei lá o que. Olha o dedo na câmera, puta que pariu. Olha o dedo na câmera, puta que pariu. Olha o dedo na câmera, aquele monte lá, olha. É isso. Vamos cancelar, tá bom? Que eu vou voltar agora.